E aí galera, beleza? Olha, tem bastante vídeo hoje no YouTube, hein? Olha as paisagens que eu tô mostrando pra vocês, hein? Estamos aqui na cidade de Grier, olha lá o Mont Lezon lá atrás, a montanha Olha o castelo de Grier lá em cima Vou mostrar pra vocês hoje, vou entrar lá, vou lá no bar do Allen Que é aqui, fica o... aquele seriado que tinha desde os anos 70 aí O Allen, né? Vocês lembram aí, o ator, o cara que fez o personagem, né? Direcionou o filme, é daqui da Suíça, é o... Como que é o nome dele? Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui Olha lá, ó É o cara que fez lá, ó, é o Grier O personagem do Allen Aqui é Bro, esse lugar que eu tô agora Depois eu vou subir lá no castelo, que é o castelo de Grier Que legal, né? Hoje vai ter bastante vídeo no YouTube à noite Vocês vão ver bastante novidades, vão lá no bar, vão mostrar tudo pra vocês Estamos na Suíça, hein? Olha que lindo Hoje é domingo Aqui já é, acho que... não sei a hora agora Mas é... é parte de... da tarde Acho que deve ser umas... 14 horas mais ou menos Tô sem o relógio Vamos subir lá, vamos lá no castelo visitar lá Olha lá no YouTube hoje de noite, hein? Vou postar tudo lá pra vocês verem Bem-vindo à Suíça, olha cada paisagem bonita Olha lá atrás, atrás de mim Tão vendo lá? Chique, né? Bonito, né? Vamos lá, vamos mostrar pra vocês